Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Está chegando mais próximo então pela prorrogação do auxílio, agora cada vez mais perto. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês todos. Gente, eu estou postando para vocês algumas notas do auxílio que vem acontecendo pela mídia, agora parece que vai alavancar esse processo para prorrogar as parcelas do auxílio. Vamos à nota, então. Prorrogação do auxílio emergencial pode estar próxima. Está ganhando cada vez mais força desde a última semana por parte dos senadores, a possibilidade da convocação da sessão legislativa extraordinária do Congresso Nacional. O senador Alessandro Vieira apresentou na quarta-feira, na semana passada, dia 6, o requerimento pedir na sessão extraordinária, o motivo pelo qual é o debate sobre a viabilidade de prorrogar o estado de calamidade pública, bem como a prorrogação do auxílio emergencial no país. De acordo com informações, o senador Alessandro Vieira está colhendo a assinatura para que o requerimento possa ser protocolado junto à mesa. O pedido de recesso dos parlamentares se iniciou no dia 23 de dezembro e vai até o dia 1º de fevereiro. Contudo, a Constituição Federal permite a convocação extraordinária por parte da maioria dos membros das duas casas legislativas em situações de urgência ou ainda de interesse público relevante. Alguns senadores já estão assinando o requerimento, bem como a senadora Zenaide Maia Prost, o Rio Grande do Norte, que informou a assinatura desde a última sexta-feira, dia 8. Segundo a senadora, a vacinação e a renda mínima vão salvar muitas vidas brasileiras. Em declaração, a senadora disse que sou a favor da suspensão do recesso do Congresso para a votação de projetos urgentes, como a prorrogação do estado de calamidade pública e do auxílio emergencial. Era previsível que os impactos da pandemia ainda seriam sentidos neste ano. Outro senador que enfatiza a urgência por parte do Congresso ao se posicionar para discutir as questões emergenciais pelo senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. O senador informou que também já assinou o requerimento. O senador é a favor não só da prorrogação do auxílio emergencial, bem como também é a favor da universalização do acesso às vacinas, bem como defende uma discussão sobre o futuro das empresas brasileiras durante o período de pandemia. Bem, a nota é bem extenso, eu vou deixar ela na íntegra para vocês aqui. Agora vamos às falas de Paulo Guedes. Paulo Guedes, em declaração no ano passado, já havia informado que uma nova prorrogação do auxílio emergencial não é o objetivo do governo. Contudo, caso ocorra uma segunda onda da pandemia, não teria como fugir de uma eventual prorrogação. Além disso, conforme apontado pelo Diário do Nordeste, está havendo uma grande piora nos casos da pandemia, segundo o portal. No último trimestre de 2020, houve uma explosão de casos da doença, fenômeno que já se arrasta para 2021, o que justificaria uma nova rodada de pagamentos do benefício. Além disso, o atraso na liberação da vacina, bem como a pressão por parte do Congresso que pede uma prorrogação do auxílio emergencial, pode significar uma nova sobrevida ao beneficiário. O Jornal Contábil publicou essa nota, eu achei interessante, eu estava lendo ela, e eu achei bem preciso as informações e também as colocações que eu irei fazer agora. Nós estamos vendo aí, desde os primeiros vídeos que eu venho postando e tal, eu venho falando dessa situação, do auxílio e eu também sou a favor, que o auxílio seja prorrogado mediante as situações que estamos vivendo. Deixar claro que eu não sou a favor de pessoas que recebem o auxílio, que não queiram trabalhar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, neste momento de pandemia, mães de famílias, mães chefes de famílias que estão em casa com seus bebês, com suas crianças, pessoas desempregadas, pessoas que não podem se locomover até o trabalho, por motivos diversos, desemprego, doença e outros mais. Neste caso, as pessoas cadastradas junto ao Cade Único poderiam sim continuar recebendo um auxílio emergencial. R$ 300, R$ 400, R$ 600, o governo sabe onde ele pode mexer. Essas pessoas estão dependendo do auxílio. Essas pessoas, com certeza, estão pedindo empréstimo, estão pedindo crédito emprestado, estão pedindo alguma coisa de favor, estão vivendo de favor. E o governo não pode fechar a cara para isso. Vocês viram agora, recentemente, em Manaus, a situação. Vocês viram aí a situação. As pessoas não têm condição, literalmente, de continuar sem o auxílio. O auxílio precisa. Nós vimos aí uma pandemia violenta atuando nos estados e sem controle. A vacina vai vir? Vai vir. Nós vamos poder ficar livres, leves, soltos? Não. Nós teremos que continuar nos cuidando. Álcool em gel, máscara, mesmo com a vacina. Então, as coisas vão vir, as coisas estão chegando de forma descontroladamente. E o Congresso deveria já, não deveria estar escolhendo a assinatura, não deveria estar buscando por assinatura, deveria já estar todos já trabalhando, porque quem paga o salário deles somos nós. E a população que está morrendo, que está aí em situação difícil, não poderia aceitar esse tipo de coisa. Principalmente vocês que precisam desse auxílio. É colocar o hashtag na internet e ir para cima do Congresso. E esse pessoal que está viajando, está curtindo a vida aí, é voltar a assinar esse decreto, para que a população volte, junto ao governo, a receber esse auxílio emergencial. E o governo também deveria estar de olho nisso daí e convocar uma assembleia emergencial para trazer, pelo menos, uma grande quantidade de assinaturas para poder aprovar logo essa situação. Porque cada dia que passa, um está morrendo, o outro está passando fome. Quem está vivendo isso é quem está sentindo na pele. E quem não pensa no próximo, realmente não vai confiar nisso daí, não vai dar um crédito para isso. Mas eu tenho certeza que essas pessoas de bem irão, sim, assinar esse protocolo e acelerar isso o mais rápido possível para ajudar essas pessoas a continuarem recebendo essas parcelas do auxílio até que a situação da pandemia acabe. Está certo? Pessoal, está aí a nota para vocês. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro. E agora, Leandro, dentro do nosso canal, até o próximo vídeo. Fique com Deus. E agora, Leandro, dentro do nosso canal, o 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 nosso